Tava tudo arrumadinho Até um carapalho da parecer Era tudo tão verdinho Nem precisava adubar pra florescer Tudo corria muito bem Lágrimas cristalinas Era rio e ribeirão Tudo fonte natural Das águas de Minas Mistérios da vida Florestas divinas Montanhas que ensinam segredos E as glórias gerais De Minas O cheiro da terra A mata verdinha E o sol reluzente Beijando a paisagem Dourando a tardinha O peixe na telha Conversa afiada Tesouros do tempo Nas águas de Minas Nas águas de Minas Tava tudo arrumadinho Tava tudo arrumadinho Até um carapalho da parecer Era tudo tão verdinho Nem precisava adubar pra florescer Tudo corria muito bem Lágrimas cristalinas Era rio e ribeirão Tudo fonte natural Das águas de Minas Das águas de Minas Mistérios da vida Florestas divinas Montanhas que ensinam segredos E as glórias gerais De Minas O cheiro da terra A mata verdinha E o sol reluzente Beijando a paisagem Dourando a tardinha O peixe na telha Conversa afiada Tesouros do tempo Nas águas de Minas Nas águas de Minas Nas águas de Minas